Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui pra frente, estou aqui na cidade de Umarama para trazer mais um vídeo aqui de mais um bairro aqui da cidade de Umarama Estou falando aqui do Alto São Francisco, mais um bairro aqui da cidade, como você pode ver estou na parte um pouco mais alta da cidade Olha como que é as avenidas aqui, além de ter aqui, está vendo essa pista de dois carros do outro lado também Olha o meio aqui, preservação, grama, muita árvore, está vendo? Olha só É, está bom Olha isso gente, olha que coisa linda Como vocês podem ver, eu estou na parte alta, olha lá embaixo Olha os prédios lá embaixo, está vendo? Olha a cidade lá embaixo Estou falando aqui do Alto São Francisco, vou trazer algumas imagens desse bairro para vocês Mostrando esse lugar maravilhoso aqui na cidade de Umarama Olha, aqui é um colégio chamado Dom Pedro Um colégio também muito importante aqui da cidade E eu vou estar trazendo o vídeo a partir de agora para você Aqui do Alto São Francisco mostrando esse bairro para você, ok? Em outro ponto aqui, olha isso, está vendo que uma cidade fica lá embaixo Olha os prédios lá Olha lá Ali a Avenida Maringá, lá embaixo Dando outro giro aqui para você, está vendo? Nós estamos aqui Olha aqui, olha que rua linda gente, olha isso Como eu falo para vocês, é muita fruta, olha o tanto de pé de manga que tem Olha, só nessa avenida aqui Ah, o sol está atrapalhando um pouco, agora melhorou Olha isso Olha que bonito Como eu falo para vocês, que a cidade de Umarama tem muitos prédios Escondidos onde a gente nunca filmou Olha lá, está vendo o tanto? Uma maioria dos prédios é branco, não está nem dando para ver direito Mas olha que avenida legal Olha as casinhas aqui, que são bonitinhas também Está vendo? Lá no alto é a Sanepar Olha, aqui está o bosque do Irapuru Olha só que lugar maravilhoso, que lugar bonito Aqui é o alto de São Francisco Estou fazendo para você aqui mais um pouco Nós estamos no alto de São Francisco Por causa desse sobrado aqui não dá para ver, mas os prédios estão tudo lá embaixo Está vendo? Olha isso E aqui também é o muro do colégio E esse é o colégio, bem grande, está vendo? Aqui do alto de São Francisco Olha que legal Nós estamos aqui em mais um ponto Aqui do alto de São Francisco Como eu falei para vocês, olha Olha lá Aquela ali é a região da Avenida Paraná Está vendo? Olha que legal Olha que bairro maravilhoso aqui, olha Alto de São Francisco Aqui está o colégio Pedro II Olha aí, está vendo? Esse colégio aqui é um colégio muito bom Meu filho já estudou nesse colégio Olha, tem algumas empresas, está vendo? Algumas avenidas, como você pode ver São avenidas duplas Olha só A avenida toda larga, está vendo? Muito bonito mesmo E bem ali de frente está a Unipar Está vendo esse prédio aí, olha O prédio da Unipar Da Universidade Toda essa estrutura aqui fica dentro De um local chamado Cidade Universitária Onde tem tudo dentro dessa cidade Tem prédios Tem esse maior prédio aqui Que você pode ver que é a própria Universidade Onde tem clínica odontológica dentro Bom, tem tudo, né? Se eu for falar tudo aqui Eu vou passar muito tempo falando Mas tem todo tipo de área Medicina Tudo E está aqui, ó Pertinho Aqui do Do bairro Do Alto São Francisco Desceu aqui a avenida Cambé A rua Cambé Aliás Praticamente você já está lá Olha que legal Olha só Um bairro bem agradável Para Para se morar Colégio Universidade Surpresas Um bairro agradável Olha aí Muito bom mesmo E mais outro ponto aqui, ó Do Alto São Francisco Eu ainda estou no muro aqui do colégio Dom Pedro II Como você pode ver, ó Está vendo, ó Olha lá E esse prédio ali fica de frente à praça Miguel Roçafo Dando um giro aqui para você, ó Olha lá Lá embaixo Está vendo, ó E mais prédio ainda Eu estou entre a avenida Ângelo Moreira da Fonseca Que é essa aqui Do colégio Dom Pedro Essa avenida aqui Ela atravessa praticamente o Moarama Vai ao Hospital Semil Ali Para toda aquela região ali Desde lá da entrada de Moarama Praticamente E é onde ela vem terminar aqui, ó No final do bairro aqui E aqui é a avenida Londrina Ó, vindo Londrina Que tem aquela área central bem Cheia de comércio, né Onde tem a praça Miguel Roçafo Onde tem alguns lanches famosos, né Não sei E É É aqui mais um bairro mostrado para você Ok Não sei Em outra área Como você pode ver Esse colégio é tão grande Que eu estou no fundo dele, ó Veio a volta praticamente Enorme esse colégio Mas olha só Como a área verde aqui é muito grande Eu comecei o vídeo lá do outro lado, ó Bem lá E olha isso Olha só Ó, ali tem um colégio, ó Cristão Com princípios Olha só Cairós Crescendo em graça e sabedoria Centro educacional infantil Cristão Olha só Para educar o filho Maravilhoso, né Tem esse colégio aqui Olha as avenidas Como é larga Olha isso Olha só Muito larga, ó Daqui é um Pé de fruta Olha que show Que não dá para me mostrar muito por cima Mas olha só Árvore Com muita fruta Vários pés de manga Olha, muita manga Nessa região aqui Olha que maravilha Pessoal, vou deixando Um forte abraço para vocês Agradecendo A todos que assistiram Até o final desse vídeo Forte abraço para você Fique com Deus E até o próximo vídeo